Música Muita atenção internautas do site agazeta.net as nossas entrevistas oficialmente estão de volta solta aí a salva de palmas produção Tô muito feliz gente senti muitas saudades de vocês acredito que vocês também sentiram a nossa falta e pra gente iniciar com o pé direito esse retorno a gente tá com uma convidada super alto astral quem não conhece ela? Nós estamos com Jéssica Ingrid uma das maiores influenciadoras digitais aqui do nosso estado do Acre Jéssica, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, nós estamos muito felizes com a sua participação aqui na nossa entrevista Eu que agradeço gente, convite, amei espero ter um bate-papo aí super agradável com vocês Exatamente, amiga e fazia muito tempo que a gente não se via, vou chamar ela de amiga gente, porque a gente fica vendo os stories da Jéssica e automaticamente a gente já se sente até parte da família já posso até ser convidada lá pro quadro da família Isso, pros bafos de família Amiga, como que anda a vida? Você faz tanta coisa você é digital influencer é mãe de dois é esposa é filha como que você dá conta de tudo isso? Como que tá atualmente a sua vida? Gente, não dorme É correria muito puxado mesmo tipo, você fica pra lá e pra cá às vezes as pessoas vêem uma parte, né não entendem como é que funciona realmente por trás das câmeras e eu falo quando geralmente algum amigo meu vai me acompanhar pra fazer algum trabalho passar o dia comigo eles falam meu Deus do céu não imagino como é tão cansativo porque as pessoas vêem apenas alguns takes da minha vida e não toda a rotina Exatamente são recortes da vida real porque sempre foi uma marca registrada sua mostrar a realidade tal como ela é sem maquiar Jéssica Oi mãe Sim aqui, por favor Oi Entra aqui no meu aplicativo que eu preciso pagar essa conta e eu não tô conseguindo Qual é o seu e-mail? Ah, não sei não A sua senha? Não, também não lembro não Então não dá, mãe, pra entrar porque é preciso de e-mail e senha pra entrar na prisão Não dá porque é pra mim que não dá pra fazer nada, né porque se fosse pros seus amigos pros seus parceiros da rua é o constante que você fazia mas como é pra besta velha da mãe que nunca dá nada nunca pode mas deixe que quando eu me... Desde quando eu comecei, né a trabalhar com internet eu falei assim eu quero mostrar o meu dia a dia e foi isso até hoje é dessa forma Amiga e quando você começou na internet foi uma válvula de escape até mesmo pelos momentos que você passava, né da luta com o seu irmão, né eu me lembro que você já falou em várias vezes sobre isso É, quando eu comecei a fazer vídeos pro Instagram foi justamente isso pra poder me distrair que eu tinha perdido o irmão recentemente e tudo e aí eu ficava muito só quando o Murilo dormia eu trabalhava de manhã e a tarde ficava só Aí eu falava eu preciso me distrair e eu seguia muito perfis de Instagram assim de dona de casa nessa época eu seguia mais essa vibe porque eu tinha acabado de me mudar e eu digo ah, vou fazer já o Instagram de dona de casa fazer receitas e tudo e aí a galera foi seguindo assim e eu fiquei muito surpresa porque eu não entendia nada realmente não entendia nada não via quantas pessoas me assistiam apenas fazia Amiga, você não é natural aqui de Rio Branco, né você é de outro município Não, eu sou de Chapuri, Acre Ah, que bacana e você veio pra Rio Branco quando? É, eu morei em Chapuri 10 anos nasci lá, morei 10 anos aí depois eu morei em Brasileia e só depois que eu vim pra Caixa com uns 16 anos Você imaginou em algum momento que a sua popularidade os seus vídeos iriam tomar essa proporção nacional e mundial? Não nunca imaginei eu quando quando os meus amigos falam, né porque assim eu já fazia tudo que eu faço hoje, né com os meus amigos e tudo tirava essas brincadeiras eu dançava daquele jeito estranho que eu danço e aí o meu é o Xambra e os meus amigos diziam assim Jéssica faz o Instagram imposto essas tuas coisas eu dizia tá louco, é aí ele sério, Jéssica e eu não entendi o que era blogueira nada disso, né e quando eu comecei a fazer vídeos pra internet que foi alcançando as pessoas porque eu digo as pessoas se identificam com pessoas reais então por isso que eu sempre mostrei a minha realidade mesmo e tudo e as pessoas se sentiam identificadas e começaram a me seguir mas eu ter noção dessa proporção que eu ia tomar eu não tinha E Jéssica a gente vê que a sua mãe aparece bastante o Jodson também volta e meia aparece desde o início eles gostavam concordavam mas agora que deu certo que eles entraram não é? No início o Jodson era meio receosa de participar assim ele, ai acho que não vou participar não ficava com vergonha a minha mãe ela sempre foi muito eu digo que o Instagram não foi só bom pra mim ele foi bom pra minha mãe também porque como eu te falo nesse processo que minha mãe perdeu o meu irmão, né ela também passou assim uma barra muito grande e eu digo que hoje eu trabalhar com internet foi uma porta que Deus abriu não só pra minha família que eu não só mudei a minha vida eu mudei a vida da minha família entendeu? Então assim hoje eu trabalho tudo por eles por ajudar a minha família e eu sou muito grata a isso e ai eles participam hoje em dia todo mundo trabalha comigo minha mãe meu esposo trabalha comigo hoje né e graças a Deus é tudo de maneira muito natural e uma coisa muito bacana que eu observo porque eu sou sua seguidora é que você sempre inclui a sua mãe apesar de você já ter saído da casa dela de você já ser casada há alguns anos ter dois filhos a sua mãe sempre tá presente e essa relação é muito bonita de se ver é muito mesmo porque a minha mãe antes ela trabalhava vendendo rabada eu ajudava ela né e ai tipo ela não gostava de jeito nenhum disso porque as pessoas às vezes elas acabavam se estressando e elas ficavam muito nervosas choravam ai uma vez eu cheguei na casa dela ela tava chorando servindo de uma rabada sabe chorando as lágrimas caindo ela disse eu nunca mais quero trabalhar com isso ai eu falei olha mãe quando eu começar a ganhar dinheiro com o instagram tu trabalha comigo tu não vai mais precisar trabalhar com isso então assim quando eu comecei a ganhar dinheiro com o instagram a primeira coisa que eu fiz foi uma feira que era o meu sonho fazer uma feira e a segunda coisa foi contratar minha mãe pra trabalhar comigo ai nunca mais minha mãe foi rabada só por esporte lá em casa mas pra vender não precisa que coisa boa a gente fica muito feliz de saber disso mas agora vamos mudar um pouquinho a nossa conversa vamos deixar ela mais apimentada e vamos falar também dos lados negativos de estar nessa profissão ela é maravilhosa mas como toda profissão com certeza também tem os lados negativos como que tá aqui no nosso estado do Acre esse cenário os empresários já valorizam porque no início eu escutei muitos comentários de que os empresários eles não davam a devida importância queriam mas muitas vezes até não pagavam o que era o justo como que tá atualmente essa situação você acha que essa profissão já foi aceita aqui no nosso estado eu acho que sim eu acho que sim porque eu peguei toda essa transição que desde 2017 eu estou nessa área e eu vejo assim que cada vez mais as empresas elas se abrem pro novo pro digital que realmente é aquilo o negócio tem que estar na internet e tudo tá muito se ampliando e cara mudou demais assim como as pessoas valorizam elas aceitam o preço que você cobra então acho que assim de vento em poupa pra todo mundo eu vejo que todo mundo que trabalha nessa área do digital tá assim com as suas empresas fazendo divulgação e aí até quem era engessado que não queria fazer suas divulgações na internet ficar só entre outros meios já começou a se abrir pra esse novo horizonte ah que bom todo mundo evoluindo né e Jessica ao longo do seu caminho você notou alguma diferença na forma das pessoas te tratarem você acha que antes de você ser popular era de uma maneira e depois quando você se tornou conhecida as coisas mudaram você acha que isso rolou um pouquinho ah sim né tipo quem não me conhece claro que sim a minha família meus amigos tudo ok mas as vezes as pessoas perguntam Jessica já aconteceu algum fato das pessoas te tratarem diferente só porque eu digo com certeza porque hoje em dia as pessoas valem o que tem né pra algumas pessoas infelizmente é assim então eu já fui antes de ser Jessica Ingrid do Instagram eu já fui não tão bem recebida em alguns lugares e depois que eu já fui com não sei quantos cá ser ótimo bem recebidíssima então assim acontece mas é porque tem pessoas que realmente são dessa forma mas eu acho que é a minoria eu graças a Deus depois que eu comecei a trabalhar com isso muitas pessoas de bem cruzaram o meu caminho e eu não tenho do que reclamar poxa que bacana Jessica e quais foram as coisas mais grandiosas que você conseguiu realizar com essa profissão eu já vi viagens incríveis que você fez que eu acho que é um palpite o meu palpite das coisas que você conseguiu realizar e também a sua casa que é linda 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 assim um dos maiores sonhos que eu consegui realizar é minha casa própria né o meu carro mesmo que ele fique estacionado porque a gasolina tá cara com o meu carro e também poder proporcionar uma vida melhor pra minha família pros meus filhos pra minha mãe entendeu e as viagens foram bônus incríveis que a vida me deu é verdade você foi pra Dubai né pra onde mais Bali exterior foi pra Dubai e Bali por enquanto por enquanto né por enquanto e como que é o seu público eu acredito que eles confiam demais no que você fala e isso gera uma responsabilidade muito grande total gente assim eu já deixei de publicar algum produto ou serviço porque eu não acreditava naquilo sabe então eu falo credibilidade é uma coisa muito difícil de você conquistar mas pra se perder basta um pequeno passo assim errado e aí eu sempre presto muita atenção no que eu vou divulgar o Luiz que é o meu assessor eu falo Luiz pesquisa o CNPJ da empresa pesquisa isso pra gente poder saber o que que tá divulgando produtos que traz algum benefício eu gosto de tomar antes fazer o uso antes pra depois poder falar pras pessoas porque eu digo que os meus seguidores é uma troca que eu tenho com eles entendeu então assim é muito importante ter essa troca sincera entendi Jéssica agora me dá a sua opinião não só pra mim como também pros nossos internautas fora você é claro me diz aí três influenciadores digitais que você super gosta super curte aqui no nosso estado daqui ai gente não consigo falar três é eu acho que que sejam mais é eu gosto de várias tipo as meninas são maravilhosas aqui eu acompanho a Ju é todo mundo aqui praticamente eu sei quase todos Ju Maxine Yasmin Rebeca Emely Gilmara a galera inteira que tá aí gente trabalhando as meninas que tão começando Silvia Góes a Tainá Pérez tem muita gente assim super capacitada que tá nesse meio e que eu acompanho com muito gosto de assistir sabe entendi Jéssica rola alguma competitividade ou é mais parceria e troca de experiências Ah eu acho que eu acho que é uma parceria eu acredito que cada um tem o seu nicho sabe tem espaço pra todo mundo que nós temos temos um estado grande né então assim a nossa cidade é bem grande então eu falo que tem espaço pra todos mas pode ser que aconteça também alguma parte de competitividade mas eu acredito assim que é pouco eu não acredito não vejo assim como competitividade não vejo que todo mundo conversa entre si troca suas dúvidas eu mesmo quando eu comecei sabe eu pedia dicas às pessoas eu não tinha eu não tinha noção eu falava gente quanto eu cobro por isso aqui e aí eu tinha esse feedback né e assim eu acho que não parte dessa competitividade não é mais pelo lado pessoal da pessoa né eu acho que todo mundo aqui é bem resolvido tem o seu espaço tem o seu estilo que bacana e agora o que muitas pessoas querem saber é quanto uma influenciadora digital ganha né mas isso é pessoal demais né eu falo assim gente esse mês que tava meio parado foi dois milhões mas mês que vem vai estar melhorzinho blogueira de milhões meu povo blogueira de milhões uma outra coisa que o pessoal quer saber também é sobre Sophie Sophie e Murilo seus beberes eu não sei eu falo que eu tenho medo dela começar a falar ela vai tomar meu celular e já era pra Jessica Ingrid vai ser só Sophie ela gosta de ficar procurando esse celular eu viro a tela assim ela já ri pro celular eu fico chocada com ela ontem eu deixei ela na casa de uma amiga minha minha amiga foi fazer um bumerangue dela e já olhou rindo na minha amiga meu Deus do céu a menina já é blogueira claro mãe blogueira e o Murilo ele já é mais tímido na dele ele é quietinho assim sabe às vezes ele participa só que ele é bem na dele ele é bem diferente eu digo cara como pode a gente tem dois filhos é um é o oposto do outro é verdade ele ficou com alguns ciúmes da Sophie Jessica quando nasceu total a gente teve que trabalhar muito isso nele é mas agora ele já tá tranquilo agora já tá relax ele já voltou pra escola já tá estudando e as receitas como é que estão porque uma das coisas que te levaram a viralizar são as receitas e você continua só que numa cozinha bem mais assim elaborada né é porque no começo gente eu estendi assim o meu lençol lá em casa pra poder fazer um cenário né e hoje em dia graças a Deus tem a cozinha né continuo com o quadro na cozinha com Jessica Ingrid que é o quadro que todo mundo pede a galera quando eu tô demorando a fazer Jessica volta com o quadro na cozinha porque sempre as pessoas gostam de aprender alguma coisa nova né Jessica eu tô te olhando aqui você continua muito linda eu acho que a sua segunda filha ainda deixou você mais linda ainda viu obrigada incrível amei o look parabéns mesmo é difícil ser Jessica Ingrid é nada é tranquilo é de boa é de boa e quando você sai as pessoas te reconhecem né Jessica para a gente é graças a Deus e já fala comigo bem íntima aí fala assim Jessica desculpa porque eu tô tão íntima eu digo mana mas tipo vocês acordam e dormem eu fazendo stories sabe mais de mim do que eu porque eu esqueço muita coisa então eu digo ó aqui é uma rede de amizade então assim é intimidade mesmo já entendi mas você consegue como que eu posso dizer tá bem todos os dias ou você tem os dias ruins porque a gente te vê tão alto a estrada que é difícil pensar que você tem algum dia ruim mas isso é natural do ser humano né não tá bem todos os dias não total gente às vezes eu não tô nada bem sabe e um dia desse eu fui e eu sou muito assim né alegre meus stories eu tô alto astral mas se um dia eu ficar calada a pessoa já pensa que eu tô na bad vibes que eu tô depressiva um dia desse eu fui numa loja e eu só tava quieta eu não tava nem triste nem nada a mulher tu tá triste eu falei não não tô não tá triste sim eu digo não tá mas eu não tava e assim todo ser humano tem seus altos e baixos eu nem escondo isso sabe quando eu não tô legal eu falo gente ó não tô legal hoje no seto o borocochô eu falo logo o borocochô né que é bem popular da gente é o acrianês porque não adianta você vestir uma capa de 100% que tá bem toda vez porque o ser humano não é assim ser humano tem dias e dias tem dias que você não tá bem vem uma lembrança ou você simplesmente não tá legal mesmo e tá tudo bem eu falo que tá tudo certo você tá um dia bem outro dia não tá e é isso a gente tem que viver um dia de cada vez na melhor forma é verdade Jéssica você começou do zero e hoje você está na propaganda da televisão no horário nobre o que você pode dizer para as pessoas que estão começando nessa área que já começaram mas porventura podem estar achando que não vai dar certo qual o recado que você dá para essas pessoas seja você mesmo entendo o seu nicho as pessoas que te seguem o que elas gostam que você vai criar conteúdo para aquela comunidade que te segue e aí é isso aí é seguir o baile sendo você porque eu falo quando você finge ser quem você é e vai tentar vender essa imagem não dá certo porque uma hora a pessoa vai tentar sair da sua a máscara vai cair vai dar de segurada eu digo então gente seja você faz com o que você tem porque quando eu iniciei eu não tinha um ring light eu não tinha o meu celular era um moto eu não tinha um cenário eu não esperei ter o melhor celular eu comecei com o Moto G eu comecei com a baju do meu filho que eu fazia de ring light colocava assim e fazia de ring light e foi ainda tem coisas que você tem a realizar Jéssica? tem tem muitas coisas então ninguém segura Jéssica Ingrid daqui para o futuro quais são assim quais são assim os seus planos de uma maneira que você possa falar agora que eu sei que você não vai entregar tudo mas o que você pode dizer? eu sonho em dar uma casa própria para minha mãe que a minha mãe mora alugada hoje é um dos meus maiores sonhos dar uma casa própria fazer uma viagem em família para o exterior aquela bem internacional entendeu? porque você provou só mas quero usar o meu inglês maravilhoso que eu tenho no exterior que eu acho que é válida a gata é bilingue e é isso gente eu quero assim eu estou nessa terra para viver e o meu lema é viva com toda intensidade então eu quero viver todos os meus dias com toda intensidade aproveitando da melhor forma todas as portas que Deus abre para mim que eu falo que Deus abrindo a porta eu já vou agarrando cunhas e dentes está super certa e é com essa fala da Jéssica que a gente vai encerrar a nossa entrevista de hoje amiga muito obrigada novamente pela sua participação eu que agradeço foi um prazer receber você aqui e eu espero que vocês nossos internautas tenham gostado da nossa entrevista e na próxima semana a gente volta com mais um beijo para vocês beijo gente tchau 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 Tchau